Meu nome é Stephanie Freire, sou da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, lotada no Departamento de Biblioteconomia da Unirio, bem-vindos à segunda sessão do ciclo de palestras As Marcas de Proveniência à Cultura Material, uma realização do grupo de pesquisa Estudos sobre o Patrimônio Bibliográfico e Documental do Departamento de Biblioteconomia da Unirio, de Oliveira Lima Library, da Catholic University of America e a Biblioteca de Manguinhos Fio Cruz Em nome de todos, boas-vindas! Gostaria de desejar uma excelente sessão E já começo apresentando o nosso primeiro palestrante, João Luiz Lisboa, cujo título da palestra é Bibliotecas, a imagem de quem as reúne João Luiz Lisboa é professor na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa É investigador da CHAM, Centro de Humanidades nessa Universidade Tem trabalhado temas de história da cultura moderna e contemporânea, em particular a história da leitura Foi diretor do Instituto Português do Livro e das Bibliotecas João Luiz Lisboa é um prazer imenso recebê-lo aqui na segunda sessão do ciclo de palestras Desejo uma ótima comunicação e posteriormente nós passamos a palavra para a Tânia Bessoni que na ocasião eu apresentarei Obrigada, João Luiz Lisboa Boa tarde Aqui é boa noite Agradeço muito o convite e gosto muito da companhia Aproveito para saudar vários amigos que tenho aí nessa sala virtual Entrando já no tema Bom O ciclo é sobre marcas de proveniência e tem a ver com a materialidade das bibliotecas E a encomenda era sobre bibliotecas particulares Portanto, aquilo que eu vou fazer não é especificamente sobre marcas de proveniência Mas tem a ver com as marcas e a materialidade E a forma como se tem trabalhado ao longo de muitos anos e ainda agora Sobre bibliotecas particulares e o que é que elas nos dizem Nós procuramos nas bibliotecas e nos livros marcas de posse e marcas de leitura Normalmente quando trabalhamos nas bibliotecas queremos captar ideias, emoções Queremos captar gestos que os livros transmitem E que portanto não são necessariamente materiais Mas interrogamos a materialidade em várias formas A começar pela materialidade do livro A questão é A leitura deixa marcas A imaginação materializa-se Desde que existem estudos sobre bibliotecas particulares O mais comum é procurar definir um perfil intelectual ou cultural Fazer-lhe uma ficha, fazer-lhe um cadastro Sendo a biblioteca um testemunho a que se recorre para se chegar ao indivíduo A reunião obtida com os livros é o resultado mais visível de um indivíduo que tem esses livros na sua posse A sua primeira marca Essa marca justifica uma ilusão parcial O investigador aspira a passar dos livros identificados para os saberes adquiridos através desses livros É sabido que a coleção não abriga a leitura E mesmo a leitura não leva a um saber homologado Podendo os livros ser indícios, por vezes frágeis, do saber do colecionador Pretendeu-se sempre chegar a leituras acertadas ou potenciais Como fez há quase um século Joaquim de Carvalho, um artigo de 1927 Explorando a biblioteca de Frei Diogo de Múrcia E mais recentemente Moisés Sobreira de Sousa fez o mesmo com a biblioteca da Rainha Carlota Joaquina Num artigo publicado na Revista História de São Paulo em 2019 O caminho pode ser o contrário, e muitas vezes é o contrário Quer dizer, dos saberes para os livros As leituras possíveis, sem bibliotecas O mesmo Joaquim de Carvalho, mais ou menos na minha altura, em 1925 Interrogou sobre as leituras filosóficas de Camões E mais recentemente, o Rui Manuel Loureiro Num livro-catálogo da Biblioteca Nacional de Portugal 2019 Fê-lo para os livros de Fernando Magalhães O que é que o Fernando Magalhães teria lido? O resultado são bibliotecas virtuais Através de um esforço que sublinha a diferença entre ler e colecionar Mas que não se contentem em captar saberes Tem que se chegar aos livros Não é o que eles sabiam, mas que livros é que têm que ter lido? Camões ou Magalhães não tinham de possuir os livros que leram As diferenças entre uma coisa e outra são consideráveis Dado que, sobretudo para períodos mais remotos A posse de livros é excepcional E a leitura raramente coincide com o que se pode adquirir Lê-se não tendo livros, ou tendo muito poucos O universo de quem lê é restrito E mais restrito ainda é o conjunto de quem tem livros em casa Procurar livros para os adquirir, conservá-los É uma atividade de uma ordem muito diversa da leitura Ainda quando, com a venda da imprensa, essa possibilidade se tornou menos exclusiva Ter livros, mesmo antes da imprensa, começa por ser a resposta a uma de duas situações A primeira corresponde à posse de poucos livros, muito usados Por motivos profissionais ou espirituais A segunda corresponde à posse de objetos preciosos, como joias e quadros Os dois casos raramente se confundem, mas têm em comum o reconhecimento do valor simbólico de um objeto Que, no segundo caso, pode ser transformado em valor artístico, social ou material A diferença entre o colecionador e o leitor tem várias consequências quando se procura o perfil De quem lê e de quem coleciona Por defeito e por excesso, os dois perfis não se sobrepõem Seja porque, frequentemente, se não leu tudo o que está nas prateleiras Seja porque se leu muito do que lá não está, ou já não está No momento em que o catálogo fixa uma imagem de coleção O perfil do leitor é mais fugidio do que o do colecionador Um catálogo não tem uma explicação inequívoca Mas, para quem coleciona, ele é a materialização que o leitor nunca atinge Como também materiais são um ex-libris, uma assinatura Um recorte colocado entre duas páginas, uma encadrenação No caso do leitor, tem em materialidade um risco, um comentário escrito Uma dobra, dedos gordurosos nas páginas, sinais de abertura de cadernos Que, no entanto, normalmente funcionam mais pela negativa Quer dizer, páginas de cadernos por abrir, certamente nunca foram lindas Os abertos não se sabe Materiais ou imateriais, estes dois perfis estão em permanente mudança Mesmo quando é notável a coerência e continuidade dos interesses E até em grandes coleções, a precariedade está presente O caráter provisório de um acervo que se acrescenta Mas que também se perde, se troca Se aliena Como é patente no exemplo da extraordinária coleção de Pina Martins Que ele conta num livro de 2007 Como fazia trocas de livros para chegar àquilo que lhe interessava E, justamente, Pina Martins é um exemplo inequívoco do encontro destas várias facetas Portanto, é um estudioso, é um erudito, é um leitor curioso E era um grande colecionador Percebe-se, mesmo sem considerar os casos mais reconhecidos Reconhecidamente excepcionais O perfil do colecionador é sempre restritivo A exceção da exceção Sobretudo até o século XIX, quando a edição se expande Em correlação com a maior entrada de livros nas casas das pessoas Imaginamos círculos concêntricos Ler Ter livros Ter uma biblioteca Cuidar e personalizar essa biblioteca Modos distintos, progressivamente mais estreitos De relação com os livros O mais importante é entender que, tratando-se de perfis distintos Existem pontos em comum a partir do momento em que se trata Dos mesmos objetos E porque se partilha a concepção de um valor ligado a esses objetos Ou seja, os perfis sendo diferentes não são antagónicos Portanto, aqui eu refiro três níveis de estudo Que é aquilo que tem sido Tem sido trabalhado E os catálogos As citações feitas pelos leitores Quando se transformam em autores E, finalmente, os próprios livros Tomados como testemunhos concretos Onde se conservam outros tipos de testemunhos De quem os teve nas mãos Os catálogos são a fonte mais comum Para uma construção de perfis de leitores e colecionadores Também neste caso Não são contraditórios Mas são diferentes Os que são organizados pelos próprios responsáveis pela reunião E aqueles compostos por agentes leiloeiros Empresas leiloeiras Por oficiais de diligências Ou por herdeiros após a morte do colecionador Pormenores que normalmente estão em catálogos de leiloeiras Mas são dedicatórias Os inquéritos comuns mostram listas de livros Retratos do momento e pistas para percursos Reunir remete para a floresta e não para as árvores Correspondem à convicção de que existe uma lógica a descobrir no conjunto reunido As suas regularidades Os seus desequilíbrios Interesses e gostos Atualidade e dimensão A reunião não revela a diversidade de percursos Funções Afinidades Iludem-se distinções Os livros de uma vida Os profissionais Os dos períodos especiais Os livros de culto Os livros oferecidos Os livros herdados Os que correspondem a curiosidades passageiras Os que se adquirem por diversos tipos de dever Finalmente os que obedecem a um fio de colecionador O perfil é desenhado por livros novos e velhos Línguas que o colecionador domina ou que pode ler Tipos ou géneros dominantes O catálogo conforta perfis que já se conhecem Confirmando tendências Ou mostra as nuances de leitores e colecionadores Veja-se naquele artigo que eu referi do Moisés A imagem de Carlota Joaquina Notória e reacionária Que no entanto lia muitos romances E obras políticas que certamente ainda expulham Tinha por exemplo o livro da Mary Wollstonecraft Conhecida feminista No final do século XVIII E tinha livros vários de Rousseau De Mabley e de vários outros Que ela acharia com certeza indigestos Também em relação a este catálogo O cruzamento de testemunhos é importante Porque para além dos livros que foram elencados Há testemunhos de compras de outros Que não estão no catálogo Que acabaram por não estar no catálogo Portanto tem a ver com essa ideia de precariedade O que se diz das pessoas é válido para as instituições Exemplo é o que Fernanda Guedes Campos Que ainda hoje de manhã falou Tem feito para as bibliotecas religiosas Quer dizer esboçando perfis de conventos Distinguindo grandes e pequenos conjuntos Coleções mais marcadas pelas obras de devoção Textos sagrados Coleções onde se percebe a curiosidade Pela natureza e o saber mais atualizado Claro que as instituições São compostas por pessoas E as circunstâncias em que podem ter impacto Em que essas pessoas podem ter impacto Sobre o conjunto que se forma Mas ultrapassam o tempo de cada indivíduo De cada bibliotecário Tomadas individualmente Construindo perfis que contam histórias mais longas E complexas Eu vou agora mostrar apenas Três exemplos de um caso Que já referi numa conferência aí no Rio Mas rapidamente Há três anos Que tem a ver com os três níveis de análise Numa biblioteca Na biblioteca de Ribeiro de Sanches Portanto aí tem Uma análise do catálogo Considerando o ano 1747 Como uma divisória E portanto percebendo O que é que no catálogo foi feito Já nos anos 80 Corresponde a compras Que ele foi fazendo depois de estar em Paris Portanto a maior parte dos livros de medicina Ciências e artes de matemática São livros recentes E de qualquer maneira Portanto o conjunto desses vários assuntos Domina a habilidade que ele tem Enquanto que os livros de belas letras História, teologia Os livros jurídicos Têm um conjunto mais vasto De livros mais antigos Por outro lado Isso analisando o catálogo Por outro lado analisando os papéis dele Nós vemos o que ele lia Aqui é um registro Da leitura dele do Emílio Do Rousseau Que é um livro que ele não tem No catálogo dele Tem outros livros do Rousseau E finalmente os próprios livros Aqui é um exemplo de uma nota Que ele tinha escrito Num incunável Da medicina Do Celso Em que ele diz Que comprou em 1743 Em Paris E não foi barato Quer dizer, portanto Por um preço alto Mas isto E esta é uma nota Que se encontra no catálogo Portamente Portanto o interesse Do leiloeiro Portanto quem organizou O inventário Para o leilão Para a venda Como há vários outros elementos Que nos dão conta Do uso Que ele fazia De alguns Livros Em relação a outros Bom Portanto Mas isto era apenas Um pequeno Um pequeno Exemplo Mais antigo Desse cruzamento Destas três perspetivas Eu aqui queria Portanto Agora queria Passar a outros exemplos E um é O de João Chagas O João Chagas Era um jornalista Que foi Diplomata Portugal Da República Portuguesa Portanto Depois de 1910 Em Paris Durante muitos anos Passou lá O tempo Da Primeira Guerra Mundial E também tem um catálogo Que foi feito Para a venda Depois da sua morte E o que tem interesse Neste catálogo E nos livros dele É que também Nós temos Vários cruzamentos Temos Aquilo que ele escreve E portanto Sabemos que ele leu Temos os diários dele E temos o catálogo E no catálogo Temos elementos Sobre os livros E neste catálogo Nós temos uma imagem Que é completamente diferente Daquela Que eu dei Para Para o Ribeiro Sanz Mas que também Reforça Uma ideia de circunstância Quer dizer Cerca de dois terços Do catálogo Composto por edições francesas Ou em francês Incluindo obras Clássicas Portuguesas Ou inglesas Quer dizer Obras que ele comprou Em Paris Quando lá esteve Muitos livros Ofrecidos Muitos livros Comprados Mais ou menos De atacado Quer dizer Portanto Os clássicos franceses La Martina E vários outros Que Eram compradas Comprou coleções E que nós sabemos Através do catálogo Que têm ex-libris De anteriores proprietários Portanto Essa ideia De qualquer coisa De uma coleção Onde entram Outras coleções Em tempos recentes Tinha obviamente Livros necessários Às suas funções Como diplomata Tinha livros Das circunstâncias Políticas Recentes Portanto A guerra 14-18 A revolução russa Tinha alguns interesses Particulares Como por exemplo As cartas Da religiosa portuguesa Portanto Tem muitas edições Tinha livros Por abrir Portanto Um livro Do Paiva Colceiro Que é um monárquico Que ele odiava Ele tinha esse livro Mas nós temos a informação De que o livro Estava por abrir Portanto Nós sabemos Que ele não O leu E ao mesmo tempo Tinha Uma coleção Que de certa forma Contraria Esta ideia De precariedade E circunstância Que é uma coleção De jornais Satíricos portugueses Desde Desde o final Do século XIX Que de certa forma Podemos dizer Que o acompanha De duas maneiras Quer dizer Portanto Ele vai para Paris E leva E leva essa coleção E ao mesmo tempo Nós vemos a forma O filtro Como ele lê A realidade Do tempo dele Através da importância Que ele dá A esses jornais E a essa coleção Bom Portanto Isto para Mostrar um outro Exemplo Em que Seja através Do catálogo Seja através Daquilo que Pelo catálogo Nós Percebemos De cada Exemplar Ou de algum De um conjunto Grande de exemplares Como formamos Uma ideia Que é de colecionador E que é Também De leitor Ou que em parte É de não leitor Como 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 eu disse E ele era Não é um Grande Não é um grande Bibliófilo Aliás Por esta coleção Se percebe Não é? Portanto Livros que ele compra Em Paris Portanto Para formar um pouco A sublimiteca lá E grande parte Dos livros mais antigos Portanto Depois desaparecem Já não existem Mas ele tinha Um pouco Espírito Colecionador Portanto Ele passeava Pelos Bikinis Pelos Afarrabistas Em Lisboa Também gostava De colecionar Outro tipo De objetos Como Mubile Etc Mas enfim Mubile é mais Difícil Quando Quando Se tem Limitações No espaço Bom Um outro Exemplo É Completamente Diferente Neste caso É apenas Só vos vou mostrar Esta imagem Isto é um ex-libris De um grande Colecionador Portanto A Vítor Ávila Pérez Que Teve um Cujo leilão Teve lugar Em 1939 40 Portanto É uma Muito grande biblioteca São Cerca de 9 mil Entradas Este Ex-libris Está Atualmente Num exemplar Que está na Biblioteca Nacional Do amor De perdição E é um exemplar Não estou a dizer Que não foi lido Mas A única A única Marca A parte das marcas Da própria Biblioteca Nacional Atualmente A última marca De uso É o Ex-libris Portanto Não tem E é E Portanto Este é um É um exemplo De De um colecionador De um grande Muito grande Colecionador Que tem Um exemplo Um ex-libris E que tem Neste caso Num exemplar Que a Biblioteca Nacional Arrolou na altura Em 1939 E nós nem sequer sabemos O preço Porque foi comprado Porque Este exemplar Foi retirado Do leilão Para ser leiloado Mais tarde Porque Se venderam Os exemplares Arrolados Separadamente Mas Este Vitorado Aperes Tinha Um número Muito grande Tinha uma Cameliana Muito Muito Grande De que O Tecno Nacional Depois escolheu Dois exemplares Bom Para passar Para passar Para passar ao meu Último Exemplo Que é Que é um exemplo Mais recente De um professor De filosofia De cultura portuguesa Que vai fazer Que faria Se estivesse vivo Agora 100 anos Portanto Também é uma forma De o evocar Que é Alberto Ferreira E aqui Não se trata De trabalhar Sobre um catálogo Trata-se Trabalhar Sobre Os livros Porque Acontece Com o Alberto Ferreira Como Vários outros Uma situação Que é Ele escrevia Ele escrevia Muito Nos livros Que lia E Em relação Às bibliotecas Isso é uma coisa Curiosa Porque Já Aconteceu Bibliotecas Que receberam Doações De Antigos Professores Os funcionários Começarem a apagar As notas A lápis E até alguém Dizer Não, não Apague Porque Essas notas Podem ser Importantes Quando se passam Os livros E agora Que há trocas De livros Escolares A preocupação De manter os livros O mais Limpos Possível Para voltarem A ser usados Quando aqui A ideia É de valorizar O que lá está escrito Portanto Este livro De Berthson Está assinado Na momento Da compra Por Alberto Ferreira Em 1961 E tem Uma nota Que ele Escreveu Nove anos Depois Diz Nove anos Depois Ainda não Li este livro Ora Nós temos O livro Este mesmo livro Anotado Não muito E de qualquer maneira Sabemos pelas aulas dele Que ele Trabalhava o Berthson Que ele Discutia O Berthson Juntamente Juntamente com Vários outros Autores Do Do princípio Do século XX E nós vemos Em muitos dos livros Dele Uma coisa Que se repete Não é igual Em todos Mas nas últimas Páginas Um conjunto De anotações Que remetem Diretamente Para o interior Do livro Quer dizer Portanto Ele Enquanto Leitor Escreve Dentro do livro E escreve No final O livro De forma A poder gerir A informação Rapidamente Portanto Isto Está Num livro Que eu vou mostrar A seguir Isto está Sobre a cultura Portuguesa Portanto Isto é um livro Sobre filosofia Alemã E este é um livro Sobre Um livro Do Ernst Bloch Sobre Egel Portanto Como veem Aqui Muito mais Anotado Isto ainda é Do mesmo livro Portanto Profusamente Anotado E O que nós vemos Nesta anotação É uma forma De ler Não é apenas Quando um livro Está sublinhado Nós dizemos Portanto Ele O leitor Quer reforçar Quer voltar Aqui Quer Reforçar Uma terada A ideia Salientar Uma terada A ideia Mas não é apenas Isso O que nós vemos É o leitor A pensar Na margem Nós vemos Está escrito Antero Para o Antero Não tem nada a ver Com este livro De filosofia Alemã A não ser Que é aquilo Que ele Leitor Foi aquilo O que lhe ocorreu Não é igual Não é igual Não é igual Mas no mesmo lugar Onde ele Costumava Anotar Quando comprava Os livros Mas que depois Acrescenta A lápis Uma vez Uma vez que Terá emprestado Este livro Devolver A E depois Professor Cultura Portuguesa Departamento De Literatura Tal 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 Quer dizer Portanto Estes dois níveis Que é A da sua Assinatura Normal E do Registo Para Empréstimo Aqui um outro Elemento Dele Neste caso Um pouco como Colecionador Mas não é tanto Colecionador É a ideia de Proteger Portanto O livro Tem Várias Proteções De plástico Que ele colou Para reforçar A lombada Portanto Os livros Eram Muito trabalhados E Destruíam-se Facilmente E ele Trabalha também Sobre Digamos Edição Ele é O próprio Editor Uma vez que O índice Está feito De tal forma Que Não há Uma informação Nítida Sobre em que Página é que Começa um Traitado Capítulo Portanto O que há É a página Da última Parte Desse Capítulo Portanto Ele Como leitor Obriga O índice A respeitar Os critérios Dele E portanto Ele vai Pôr as páginas Que orientem A sua leitura Mas este livro É interessante Por várias Outras razões E tem a ver De novo Com aquela Ideia De um leitor Que está a pensar E que está a conversar Conosco Não sei se isso já Vos aconteceu Que é Encontrarem Um livro De repente Que está anotado Por uma pessoa Que vos era querida E que já não Está connosco E de repente Essa pessoa Entrou na vossa casa E começou A conversar Convosco Portanto Aqui Vocês Vêm O leitor A pensar Que embrulhada Passa para o Conflito Pombal Acerca O religioso Cá está O desterro De Teodoro De Almeida Quer dizer Não é apenas Não é apenas De Teodoro De Teodoro De Teodoro De Teodoro Cá está o desterro Que embrulhada E aqui Aqui nós vemos Também uma ordem De Vou depois mostrar Mais exemplos De pensar Mas aqui Também uma ordem Portanto Há uma Uma coisa Que ele não fazia Muito Nos livros Impressos Que é Sublinhar Ou escrever Com caneta Neste caso Nós vemos Que há um primeiro Sublinhado a lápis E há um sublinhado Posterior A caneta Portanto Leituras sucessivas Que ele fazia Que neste caso Permitiu-se Usar Uma caneta Aqui regresso Aquele tipo De documentários Que é O problema é que Tal ideal Pedagógico Já estava Condenado Há mais de 100 anos Portanto É ele a discutir Com o livro E aqui Faça um comentário Do autor Neste caso O professor Seleção da Silva Dia Esta personagem Está longe De ser o inergúmeno E ele diz Não era inergúmeno Era um fóssil Bom Outro apontamento Ele desenhava Nos livros Pintava os livros Não Em todos E Muitas vezes Fora dos livros Mas As fotocópias Já vos vou mostrar mais Mas neste caso É um livro mesmo Portanto É o Portugal e a cultura europeia Que ele Pinta Com essas cores Fortes E tem a ver Também com esse processo De leitura De relação De ele com os livros Que era uma relação Viva Bom Para passar Então De novo Uma relação viva Mas e agora Já não estou a falar De livros Mas estou a falar Todo o caso Da leitura Que é As fotocópias Normalmente Quando estamos A trabalhar Sobre uma biblioteca Não consideramos Fotocópias Ora Ele fez Muitas fotocópias Sobretudo Numa fase Em que Pretendia estudar O pensamento Do século XVIII E essas fotocópias São Também muito escritas E aliás Até muito mais escritas Muito mais desenhadas Do que os livros Neste caso É ele que refaz A folha de rosto Como veem Está aí a folha de rosto Ele refaz Ao lado Com várias cores Na encadrenação Que fez Só que Portanto Há aqui uma diferença É que Nas fotocópias Ele escreve Muito mais Ainda mais Do que nos livros Eu Já vou longo E portanto Não vou Comentar Todos estes Apontamentos Mas dá para ver Não só dá para ver Muitos apontamentos Mas também Há ordem dos apontamentos Portanto Isso que está aí a verde É um primeiro nível Depois Vem o vermelho Aqui vê-se Que há o verde Há um azul E o vermelho É o terceiro nível Esta fotografia Tinha posto Porque refere Também A questão Da leitura E do empréstimo Neste caso A forma como O autor Refere O tempo Que teve Para ler O livro Do Vernei Portanto Parte dos apontamentos Que ele tem ao lado Tem a ver com isso Bom E portanto Continua aqui E dá-se para ver Os vários níveis De anotações Que ele foi fazendo E como vê É bastante diferente Portanto aqui De facto Sobretudo Caneta De várias cores Para Chegar Então ao último Exemplo Que é Um exemplo Foi publicado Nesse livro Que aí está Ao lado Alberto Ferreira 1920 2000 Portanto Que é Ele Tem muitos Desenhos Muitas pinturas Que tem a ver Que são Também uma forma De ler E uma forma De marcar E de deixar Um testemunho Material Do que era A leitura dele Muito obrigado Acho que cumpri Mais ou menos O tempo Sim Cumpri João Luís Lisboa Eu em nome De toda a equipe Gostaríamos De agradecê-lo Justamente Porque aí Acho que são Mais de 22 horas Mais de 10 horas Da noite Aqui a gente Aqui são 18h38 Então Muita generosidade Muita gentileza Por ter Aceitado O nosso Convite Eu vou Deixar As perguntas Para Vou lhe passar As perguntas No final Depois Da Fala Da Professora Tânia Bessoni A qual Eu já Começo Apresentando O título Da palestra Da professora Tânia Bessoni Bibliotecas Particulares No Brasil No Brasil Do século XIX Fontes Abordagens E tendências Temáticas A professora Tânia Bessoni É pesquisadora Graduada Em história Pela Universidade Federal Do Rio de Janeiro Possui mestrado Em história Na Universidade Federal Fluminense E doutorado Em história Social Na Universidade De São Paulo Realizou estágio Pós-doutoral Na ECA USP Em 2013 É membro De diversas Associações De pesquisa Ampu Clepul Brasas Céu Enfim Foi presidente Vice-presidente Tesoureira E secretária Da Ampu Que é a Associação Nacional de História Em diversas gestões Tornou-se Presidente Da Céu Para gestões De 2017 2019 2019 2021 É professora Associada Da UERJ Da Universidade Do Estado Do Rio de Janeiro Atua no programa De pós-graduação Em História Da UERJ Desde sua criação A professora Concentra em seus estudos No período Do Brasil Império Atua principalmente Com os recortes Temáticos Na história cultural História política Relações culturais História do livro E da leitura Publicou vários capítulos E artigos Sobre essas temáticas Organizou diversos Livros Com os mesmos Recortes Temáticos Participou Como pesquisadora Principal No projeto PRONEX Coordenado pelo Professor José Murilo de Carvalho Da UFRJ Vinculado ao Centro de Estudos Do 800 Foi bolsista Da Fundação Carlos Chagas De Pesquisa FAPERG Desde 2010 Até 2017 Como cientista Do nosso estado Atuou como coordenadora Da área de história Da FAPERG Entre 2014 E 2018 Foi pesquisadora Do projeto internacional Coordenado pelos professores Márcia Abreu Agradecemos Para todos nós Fico muito feliz O caminho Com a professora Que era convidada Da UF Para a pós-graduação Quando eu fazia mestrado Na Universidade Federal Fluminense Na década de 70 E a Adeline Domar Ela tinha sido Enfim Discípula de Camille Ernest Labouz E ela Tinha sido convidada Para visitar o programa E por acaso No programa Me convidaram Para ficar Assistindo A professora Nas oito semanas Que ela deu o curso Porque ela Enfim Nunca tinha ajudado o Brasil Não conhecia nada E tal E eu Tive a oportunidade De fazer passeios Com ela Ela adorava Churrascaria A gente Mãe de churrascaria E ao mesmo tempo Nós trabalhávamos também Além das aulas Que ela dava Então A primeira pessoa Que me chamou a atenção Para a historiografia francesa Na época Foi ela E ela também Me chamou a atenção No dia que eu a levei Para Ver Conhecer o Arquivo Nacional E apresentá-la As fontes Possíveis E as fontes Inclusive Que eu estava usando Que eram fontes Ligadas A uma busca Por bibliotecas Não Por inventários Pós-mortem Mas para um outro trabalho Que era uma prosopografia Que eu acabei Realizando Durante o mestrado Mas ela Ao examinar Alguns dos inventários Que eu estava Lendo Ela disse Tânia Esses inventários Têm muitas listagens De livros Seria interessante Você Pensar Nesse tema Então na verdade Quem me conduziu Pela primeira vez Para essa linha De pesquisa Foi a professora Adelina Domar Dentro desse enfoque Da 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 historiografia Produzida A historiografia francesa Produzida por isso Então eu queria Que eu apresentasse O primeiro livro Que eu Li Ainda em francês Na época Porque eu não tinha tradução Em português O aparecimento do livro E que foi Uma das Foi um dos elementos Que me orientou Para a história do livro E da leitura E das bibliotecas E tudo mais Então esse foi Um impulso inicial Que eu acho Importante ressaltar Porque eu pouco Falei disso Na minha vida E eu queria Aqui prestar Homenagem A professora Adelina Domar Pela 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 importância Que ela teve E ela Não é uma Historiadora tão Assim Divulgada Pelo menos Aqui no Brasil Então ela me apresentou O Anja Martã Me Enfim Me Me Familiarizou Com a larga Bibliografia Francesa Do período Que também Aqui no Brasil Não estava traduzida Ao mesmo tempo Ela Orientou Leituras Que envolviam O Michel Dissertou Apesar de que Ela tinha uma formação Em Com Labrúcio Que Tendia Para uma questão Da história Serial Ela Na época Estava fazendo Uma pesquisa Muito interessante Sobre As pessoas Que tinham Livros Das pessoas Das pessoas Das classes Menos favorecidas Que tinham Livros Costureiras Vendedoras E Então Ela Fez Esse Esforço E Sugeriu Leituras Que Depois Eu aprofundei Pode Apresentar Outras Por exemplo O Roger Chattier Ainda Era Um Pouquíssimo Conhecido No Brasil E Tudo isso Ela Eu Considero Que Ela Foi Uma Importante Figura Nessa Minha Formação E Posteriormente Eu Cheguei A fazer Trabalhos Com Bibliotecas Do século 18 É O Período Da Inconfidência Mineira Cheguei a Apresentar Um Seminário Na França Durante Os 200 Anos Da Revolução Francesa Em que Se Estudavam Também Essas Bibliotecas E Que Para Historiografia Brasileira Elas Eram Apenas Umas Raridades No Conjunto Quer dizer Tanto A Cátia Queiroz Matoso E Outros Historiadores Que Se Debrouçaram Sobre As Bibliotecas De Pessoas Que Participaram De Movimentos Sediciosos Eram Sempre Encontradas Através De Processos De Recolhimento Enfim E havia Toda Uma Tendência Também Dentro da Historiografia Brasileira De Dizer Que Praticamente Não Existiam Bibliotecas Particulares Significativas No Brasil Então Eu A partir De um Estudo Que é Sobre o Barçalilismo Sobre Fazendo Uma Prosopografia Acabei Encontrando Nas fontes Essas Bibliotecas E ao Contrário Da Exposição Do João Luiz Essas Bibliotecas São Bibliotecas Inacessíveis Na Sua Materialidade Elas Na verdade Elas São Listadas Raramente Uma Delas Sobreviveu Para Ser Estudada Dentro Da Especificidade Da Materialidade Delas Por Porque Muitas Vezes Elas Eram Escritas Elas Viam Em Listas Que Não Tinham Você Tem Que Praticamente Refazer A lista Do Escrivão Porque Está Mal Escrito O Título Está Errado O Nome Do Autor Está Confundido Enfim E Todas Essas Questões Então Elas São Bibliotecas Que Eu Chamaria De Bibliotecas Particulares De Amadores Frias No sentido De que Elas Nos informam Que as pessoas Tinham Bibliotecas Sim No século XIX Eu li Centenas De inventários Naquela época Ainda era possível Porque Hoje em dia Existe uma série De restrições Para a gente pegar Tantos inventários Ao mesmo tempo Como eu Conseguia Ler No Arquivo Nacional E O que Acontecia É que Esse percentual Que eu achava De livros Dentro Dos Inventários Era um percentual Que superava Muitas vezes Alguns estudos Feitos Por Historiadores Europeus E Americanos Então Isso me sensibilizou Para essa Questão E Dentro Da Da minha Tese Doutorado Eu acabei Trabalhando Mais detalhadamente Uma biblioteca Que sobreviveu Que foi Incorporada Pela Biblioteca Nacional Que foi o caso Do Francisco Ramos Paz E Em todas Elas Voltava Aquela Pergunta Clássica Do Mornê Pode Passar No Esse é Um outro Livro Que foi Muito Importante Nas Minhas Leituras De Formação Pode Passar Fabiano E Esse Também É um Outro Livro Muito Importante Porque É um É um Um dos Considerados Os primeiros Bibliófilos Da Da Do Brasil Né Discreto Mais Importante Eduardo Eduardo Frieiro E ele Escreveu Esse livro O Diabo Na Livraria Do Cônigo Que ele Faz Exatamente O estudo De uma Biblioteca De um Dos Das Pessoas Envolvidas No Movimento Da Confidência Mineira Então E esse Livro É saborosíssimo Porque Ele Exatamente Vai procurar Dentro Da Livraria Do Cônigo Todos Os Livros Proibidos E o Cônigo Tinha Mais de 400 Livros O que é Considerado Importante No Século XVIII No Brasil E Esses Livros Estavam Preservados De Alguma Forma Na Biblioteca Pública De Juiz de Fora Desculpe De São João Del Rey Então Essa Tentativa De Localizar As Bibliotecas Ou Pequenas Coleções Ou Livros Espaços E Dialogar Com Elas Eu Fiz Através De Inventários Testamentos Verbas Testamentárias Leilões Anúncios De Jornais E Tudo Mais Portanto Eu Fiz Um Estudo Da Presença Dos Livros Por Outros Vieses Que Não Encontrando Na Sua Grande Maioria Pela Materialidade De Eles O Manac Lemer Vai Ser Uma Fonte Importantíssima Para Todos Nós Que Queremos Estudar Esse Período Porque Ele Informa Tipógrafos Livreiros Editores É Situa Situação De Profissionais Médicos Engenheiros Advogados E com isso Facilita Bastante As nossas Buscas Com esse Objetivo Então O Manac Lema É Uma Outra Fonte De Grande Significado Eu Também Recorri A Catálogos Mais Existem Nos documentos Biográficos Da seção De Manuscritos Mas Muitas Vezes Esses Catálogos Só Existem Como Catálogos Eles Não Estão Efetivamente Representados Na Materialidade Do 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 Que Se Deseja São Catálogos Geralmente De Editoras De Que E Vão Nos Orientar No Sentido De Buscar Determinado Tipo De Publicação Da É Existia Também Outras Possibilidades Que É Estudar Através De Correspondência E De Outras Formas De Anotações Caras Cartas Memórias Notícias Enfim Documentos Que O Próprio O Próprio Proprietário Daquele Daquele Daquela Parcela De Livros Ou Daquela Coleção Ou Daquela Pequena Coleção Possui E Isso Também É Possível Fazer No Instituto Histórico Geográfico À Medida Que Cada Sócio Muitas Vezes Vai Doar Sua Própria Biblioteca Então Você Tem Como Ter Acesso A Não Só A Biblioteca Mas Ao Arquivo Pessoal Como Na Casa Rui Também Acontece Isso E Através Dessas Duas Fontes Você Pode Recorrer A Um Estudo Mais Consistente Da Materialidade Daquela Biblioteca Daquela Coleção Daquele Enfim Conjunto De Livros Que Não Necessariamente Intencionalmente Foi Pensada Para Compor Uma Biblioteca Depois Porque Arrolada Por Outros Enfim E Esses Grandes Detentores De Bibliotecas Eles São Realmente Mais Raros A Anacir Leonzo Por exemplo Foi Minha Orientadora Na USP No Doutorado Ela Escreveu Muito Sobre Eduardo Prado E Estudou A Biblioteca Dele Que Foi Completamente Desmantelada E Leiloada Enfim Depois Da Morte Dele Mas O Segundo Recorte Da Minha Fala Vai Em Direção Pode Passar Por Favor Um Outro Lugar De Fontes Realmente Significativas É o Real Menino Português De Leitura Ele Está Aí Para Lembrar Que Já Estamos Podendo Frequentá-lo Com Algumas Restrições Mas Estão De Volta O Outro Caso Que Eu Queria Trabalhar Aqui É a Biblioteca De Rui Barbosa Ora A Biblioteca De Rui Barbosa Ela Foi O esforço De Vida Dele E Ele Declarava Que Amava Os Livros E Tal Mas Não Gostava De Ser Chamado De Bibliófago Nem De Colecionador E Ele Tinha Uma Peculiaridade Ele Acumulava Muitos Livros Mas De Organizada Ele Está Horrível A foto Mas Foi Eu Recuperei Da Página Fundação Casa De Rui Barbosa Mas Ficou Ruim Mas Ele Na Livraria Briguei Que Era Uma Livraria Importante Do Rio De Janeiro Na Época E Ele Tem Uma Biblioteca Que Rivaliza Com Acervo De Muita Gente E Supera Então Por Exemplo A Biblioteca Que O Imperador Doou O IHGB A própria Biblioteca Da Imperatriz Que Também Foi Doada Parte Dela A IHGB Enfim E Os Advogados Que Eu Estudei Médicos Que Também Tinham Algumas Bibliotecas Importantes Mas Que A Materialidade Delas Estava Consistia Na Listagem Do Que Estava Avaliado Nos Inventários Pós-morte A Biblioteca De Rui Barbosa É Uma Biblioteca Completamente Plural Ele Tinha História Em Quadrinhos Ele Tinha Bom Não Preciso Falar Da Quantidade De Livros Estudos Jurídicos Que ele Tinha Diplomáticos Ele Possuía Também Guardava E anotava Profundamente Os Bedecker Que Tinha Todos Comentados Os Lugares Onde Ele Viajava Onde Ele Tomava Metrô Em Londres E Tudo Mais Isso Ele Escrevia Mas Ele Era Muito Cuidadoso Nas anotações No sentido De que Ele Tinha Uma Certa Disciplina Vamos dizer Assim Ele Anotava Tudo Com Aquele Lápis De Duas Pontas Que Era Uma Ponta Vermelha Outra Ponta Azul Ele Era Discreto Na Anotação Ele Dizia Que Fazia Isso Porque Ele Não Queria Estragar O Livro Às Vezes Ele Comentava Lá No Final Alguma Coisa Ele Tinha Ele Encadernava A maior Parte Dos Livros A maior Parte Dos Livros Dele Foi Encadernada Na França Posteriormente Na época Da guerra Ficou Difícil Ele Encadernou Vários Aqui No Rio Mas Reclamava Muito Da Qualidade E a Biblioteca Dele O mais Que a gente Conheça Por listagens E catálogos E informações Pessoas Do cunho De outros Juristas Como Augusto Teixeira De Freitas O Cândido Mendes De Almeida Outros Juristas Brasileiros A dele Era Incrivelmente Rica E Importante E quando Ele morreu Em 1923 Ele deixou 35 mil Volumes Avaliados Posteriormente E essa É uma outra Característica Interessante Da biblioteca Dele Como ele Tinha fama Que aliás Foi questionada Algumas vezes Mas Pela Por alguns Exemplos Que eu vou dar Vocês vão ver Que Que tinha algum Sentido Né Ele Esses 35 Volumes Ele foi Acumulando Na casa Dele Arrumando 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 E parece que A mulher dele Era muito Tolerante Ele chegava Às vezes Escondia as compras Que estava fazendo E ela dizia Não Eu entendo A sua profissão Nem todas as mulheres São tão compreensivas Assim E ele parece Que era realmente Um comprador compulsivo E Ele era muito conhecido Nas livrarias Do Rio de Janeiro E ele mesmo Relata Que em todos os lugares Que ele ia Que ele viajava muito Ele Uma das primeiras coisas Que ele fazia Era As livrarias Comprar E ele comprava Muito E Pode passar Por favor Aqui É uma imagem Dele Com a biblioteca Ou parte Umas estantes Da sua biblioteca Que aliás Foi objeto De muita discussão Política Porque disseram Que ele tinha Desviado Essas estantes Da Do Ministério Na época Em que ele foi Ministro E que Tinha as iniciais RB E diziam Que era República Brasileira E que não era Rui Babosa Coisa nenhuma Enfim Havia Muita Em torno Até da biblioteca Dele Ele ficava Irado Tem várias Vários 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 discursos Dele Reclamando Disso Que estavam Viajando Mas A A A corrupção Dele Para comprar Livros Já vinha Desde Que ele Era estudante Enquanto Todo mundo Viajava Com Uma mala Ou duas Ele Viajava Com vários Baús De livros E ele Causava Muita Admiração Em comentários Quando ele Ia Estudar Em São Paulo Na faculdade De Ciências Jurídicas E Aqui É Ele Ao lado Da biblioteca E a biblioteca Dele Não tinha Catálogo Ele Não Ele Não Guardava Não fazia Nenhum Tipo De Registro Ele Tem Alguns Cadernos Doze Cadernos Anotados Aleatoriamente Mas Que não Tem nada A ver Com a Com a Quantidade De livros Que ele Tinha Quer dizer Na verdade Deve ter Tido Um dia Lá Que ele Quis Fazer Começou Essas anotações Esses Doze Cadernos Estão Na Casa Rua Barbosa Pode ser Analisados E Ele Tinha Tudo De memória Eu Peguei Dois Bilhetes Dele Para Pena que Eu não fiz A imagem Mas Eu peguei Dois Bilhetes Dele Para o secretário Quando ele Ia Para Passar O verão Em Petrópolis E ele Pedia Livros Porque ele Continuava Estudando Precisava Dos livros E ele Pedia Livros Para o secretário Que estava Aqui Na casa Dele Cuidava Dos livros E aí Então Um dos Recados Um dos Bilhetes Que também Está lá Na casa Da biblioteca Estante situada Entre duas portas Do corredor Lado esquerdo Terceira ou quarta Prateleira Contando Debaixo Uma obra De lombada preta De dois volumes Com o título De Vergier Dorraine Les Habits Dautorité En France Outro bilhete Do gabinete Estante oposto As janelas Primeira Ou segunda Prateleira Contar de cima Segundo ou terceiro Corpo Contar de cima Esquerda Carrara Direito Criminali Os volumes Especiais Que são Tais e tais Quer dizer Ele Ele Mandava esses Pilhetes Ele estava longe Ele estava em Petrópolis E mandava pedir E depois agradecia Falava Correto Tal Portanto Ele tinha Essa biblioteca De cabeça E ele E há depoimentos De vários Estudiosos Sobre A obra dele Que quando Chegava um amigo E que falava Ah, você tem esse livro Que é interessante E tal Ele desviava O livro De lugar Mudava de lugar Para quando o sujeito Chegasse lá E outra vez E falasse Ah, eu gostaria Ele falava Ah, não sei Onde é que tem esse livro E tal Peguei para ler Não botei no lugar Qualquer coisa Assim Para evitar Isso Então Ele era Uma pessoa Que Que tinha Também Muito cuidado Com seus livros Ele Ele Só dizem Cadernava Mas ele tinha Manuais Biobibliográficos Bibliográficos Ele Ele tinha Livros Que tratavam Da preservação De livros Sobretudo Contra insetos Que aqui no Brasil É uma praga E ele tinha Livros Que Que tratavam Do processo Dos cuidados Contra esses insetos E ele tinha Vários repertórios Bibliográficos Enfim E é uma coleção Completamente original Com uma qualidade Interessante Ela só foi Catalogada Depois que ele Morreu No inventário Então o inventário Dele Que está lá Na Casa da Rui Também São sete Oito volumes Sendo sete Somente A listagem Da biblioteca Dele E isso tudo Foi feito Pela mulher Dele Que Quis Vender A casa Precisou Vender A casa E Os livros E então Fez uma negociação Importantíssima E essa Negociação Resultou Que E a A biblioteca Dele Foi vendida Depois da morte Dele Mais cara Que era Que era O terreno E a casa Onde se encontra A Casa Rui Hoje em dia Na São Clemente E onde ele Morava Então É Extraordinário Como Como ele Ele Fez uma coleção Tão rica E ao mesmo tempo É extraordinário Que uma mulher dele Tenha tido O cuidado De ao fazer O inventário Contratar Especialistas Da Biblioteca Nacional Que foram Fazer essa Catalogação Para O O O inventário Agora Agora Esse inventário Tinha uma maldição Porque Todo mundo Que tentou Fazer É É Bom, América Jacob Bilal Lacombe Por exemplo E outros Tentaram fazer Um catálogo E publicar E esse catálogo Não Não saía Não saía Publicado Não saía Publicado E chegou Até a letra H Mas Não Não conseguia Então Era Era Enfim O que se tinha Como listagem Era o O inventário E E E E E E E Ele 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 Vários Pessoas Vários Diretores Da Casa Rui Tentaram E por fim A Ana Pessoa Que também Foi diretora Da Casa Rui Conseguiu Verba Para publicar O catálogo Integral Hoje em dia Ele está Integral Está Online E tudo mais Mas Teve Ainda Um Episódio Interessante Quer dizer Ela Ela me chamou Para fazer Uma apresentação Junto com a Ana Virginia Pinheiro A Ana Virginia Fez a apresentação Das obras raras E eu fiz Um Artigo Contando Enfim Histórias A respeito De como ele Tinha formado A sua biblioteca E quais eram As marcas Que ele deixava Como é que ele Explicava Determinadas Compras E tudo E tudo mais Mas aí No dia Que foi o lançamento Tudo arrumado Tudo tal Levaram Chegaram Os livros Eram Dois volumes Chegaram Os catálogos E aí Alguém Da casa Rui Não sei se foi A própria Pessoa Olhou e Falou assim Que a letra C A publicação Estava com A ausência Da letra C Eu ainda Brinquei É a maldição Do dono Que eu não queria Que as pessoas Fizessem catálogo Nenhum Com os livros Dele E então O que aconteceu Foi que Teve que fazer Uma reedição E então Incluímos a letra C E parece que a maldição Acabou Ele perdoou A gente De ter sido De ter contribuído Para Publicar A Coisa sobre A sua biblioteca Pode passar adiante Outra Por exemplo Esse tipo De marca Ele fazia Em todas As suas Obras Ele escrevia Na capa O seu nome Rui Barbosa Essa Correspondência Do Gustavo Flaubert E A imagem É a seguinte Também está Uma foto Horrível Mas Enfim Dá para ver Que ele tinha O almanac Que o tio Está lá Tentaram até Roubar Enfim O Edgar Lampou E vários Romances Muitas vezes Romances De cavalaria Ou leituras Para os filhos Ele comprava Muitos livros Infantis Juvenis Para os filhos E também Tudo isso Está lá Na biblioteca dele E a biblioteca dele Era plural Sob o ponto de vista De línguas Apesar do Gilberto Freire Dizer que O livro francês Era o preferido Dos colecionadores Das bibliotecas Particulares No Brasil Na verdade A biblioteca do Rui Barbosa É uma biblioteca Completamente Diversificada Sobre esse ponto Também Então eu queria Ressaltar Aqui Duas maneiras De chegar Aos livros Pelo menos Com as dificuldades Que a gente tem No Brasil Em relação A determinadas Preservações E manutenção De bibliotecas Porque Muitas delas Foram Desmanchadas Enfim Você só tem notícia Por leilões E eventualmente Se acham Enfim Os proprietários José Medlin Por exemplo Com a biblioteca dele E a sessão A USP E a biblioteca De Guita E José Medlin É de uma riqueza Extraordinária E enfim Lá a gente pode Encontrar textos Originais E manuscritos Inclusive O que é uma raridade Que a biblioteca E o arquivo Do 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 Da própria Casa Rui Que possui Casa Rui É essa que está No momento Sendo Gerenciada A maneira Do nosso governo Né? Atual É uma lástima Mas Enfim Era Esses Dois pontos Que eu queria Ressaltar Quer dizer Você buscar A biblioteca Através De arquivos E que muitas Vezes Você Não Só Tem conhecimento Delas Pela listagem Ou eventuais Catálogos Se elas Foram 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 Tiverem sido Leiloadas Né? Ou pelas próprias Propagandas Dos leilões Naquelas Em periódicos Que também é outra Forma muito importante De localizar E destacar A biblioteca Do Rui Barbosa Porque a biblioteca Do Rui Barbosa Ela merece Muitos estudos É o artigo Que a Que a Ana Regina Ana Virginia Pinheiro Fez sobre as marcas De proveniência No 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 catálogo Né? Que acabou sendo publicado Pela Casa Rui Dá grandes Possibilidades De pesquisa E como O público É muito rico E mistura Aqui Nesse nosso público Vários tipos De estudiosos E interessados Né? Historiadores Não? Historiadores Bibliotecários Arquivistas Enfim Eu Pensei em fazer Essas duas Essas duas Divisões Na minha exposição Para mostrar As possibilidades E às vezes As coincidências Nas nossas vidas Que nos levam A 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 Cabeça De Cabeça Enfim É E que E a A avaliação Da biblioteca Em relação A propriedade Da Rua São Clemente Para vocês Verem como A biblioteca Dele foi Algo significativo Em termos É De valor Né? Não só De valor Cultural Que é patrimonial E tudo mais Mas também Em 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 Um valor Pecuniário Né? Que É Foi Investido Pela União Para Poder Comprar A A Essa biblioteca Que Até então Só estava na cabeça Dele mesmo Obrigado Obrigada Professora Tânia Eu convido O João Luiz Lisboa Para a gente Bater um papo Aqui João Luiz Lisboa Um prazer De novo Né? Saudade Né? Desde a última vez Que nos vimos Nos falamos De livros Em Petrópolis Né? No evento Da Minha Casa Para Todos Né? Que Inclusive A Tânia Também participou Como palestrante Foi ótimo Foi um evento Maravilhoso E temos Um livro Que foi fruto Desse evento Também O nome do livro É intitulado Da Minha Casa Para Todos Que tem Um artigo Do João Luiz Lisboa Que abre A sessão Né? De De artigos Enfim É Antes de Tem uma pergunta Para a Tânia Mas eu queria Fazer um comentário Na fala Tanto da Da fala Do João Luiz Lisboa Como da professora Tânia Que me parece Aí que a Representação Ela Ela pode Ela está Ausente E ela está Presente Né? A gente O sujeito Se representa Através Das marcas De proveniência Como o próprio João Luiz Lisboa Mostrou Né? Os testemunhos As As marcas As anotações Escritas No livro Né? O contato Que o leitor Teve Uma obra Né? Né? Esse contato Que ele mesmo Chamou de Relação Viva Com os livros E por outro lado A gente tem A representação Do estudo Da professora Tânia Que são as Bibliotecas Particulares Que é um estudo De representação De um objeto Ausente Né? Sem necessariamente Ter acesso A cultura Material Então O que eu acho É que A biblioteca Né? O livro Como o João Luiz Lisboa E também a Tânia Mostraram É que Elas Elas Podem ser Também Objetos De estudo Como o Luiz Lisboa Mostrou Esse testemunho Né? Essas anotações Paragráficas Aí Manuscritas E também As fontes Né? As bibliotecas Particulares Que é um estudo Que é um estudo Que a Tânia Fez Né? É um estudo Que ela fez Ela estudou O Brasil No final Do século XIX E início Do século XX E a transmissão Dos acervos Particulares Para acervos Públicos Né? Então Isso É muito Bacana E aí Eu estudei Muito Biblioteca Particular Professora Tânia Sabe O João Luiz Lisboa Também sabe Eu estudei A biblioteca Do Manuel Bandeira Inclusive Foi tema Da minha Apresentação De trabalho Num evento Da minha Casa Para todas E agora Eu estou Estudando A biblioteca Do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro Portanto Eu saí De uma dimensão Particular Ou seja De uma biblioteca Particular Privada E agora Estou indo Para outra Biblioteca Particular Privada Só que Institucional E aí Eu pergunto A professora Tânia E a Professor Luiz Lisboa João Luiz Lisboa Como é que Eles veem Essa relação Das bibliotecas Sendo incorporadas Às instituições Porque muitas Bibliotecas Inclusive No Brasil Império E outras Bibliotecas Que surgem Aqui Elas nasceram A partir De doações De particulares Como o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro A própria Biblioteca Nacional Também Podemos dizer Isso A Academia Brasileira De Letras São instituições Que se formaram A partir De doações De particulares Então Então Me parece Que Eu vejo A biblioteca Institucional Privada Da mesma forma Que eu vejo Uma particular Só que com a Pluralidade De destinos Cruzados E aí Eu queria Que o João Luiz Desboa E a Tânia Besson Comentassem Um pouquinho Dessa Diferença Se há uma Diferença Se há uma Convergência E me parece Também Que é Muito Importante Estudar Sempre A biografia Do sujeito Para entender Mais ou menos A trajetória Dessa biblioteca Então Eu não sei Se é só um comentário Que eu fiz Mas para encaminhar Para algumas Algumas Sei lá Alguma luz Por favor Quem começa? Pode começar João Quando Quando eu falei De diferença E das semelhanças Entre as instituições E os indivíduos Estava a pensar Justamente Em questões Como essa Que é a ideia De nós Temos uma ideia De o que é que são Os Códigos Regrantes De Santo Acostinho Temos uma ideia De que são Os franciscanos Quer dizer Essas ideias São ideias feitas Que podem Corresponder Mais ou menos Àquilo que está Numa biblioteca E há ordens Em que Independentemente Dos temas A própria Vontade De enriquecer A biblioteca Faz com que Elas cresçam Bom Portanto Há Há vontades Diferentes Como se fosse Uma pessoa Mas de facto Não é uma pessoa E há um tempo Que é diferente Só que A questão Que A Stephanie Estava A levantar Também se coloca Para as pessoas Quer dizer Neste caso Não é tanto A biografia Mas saber Um pouco A gênese Ou a pluralidade De 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 proveniências Possíveis Porque se uma pessoa Teve Livros Que herdou Da tia E outros Do pai E outros Lhe deram Porque ocupou Um cargo político E toda a gente Lhe oferecia Livros E ele não Deitava Livros Fora Quer dizer Aqui não é Uma instituição Mas A coerência Da biblioteca Não existe Mas mesmo Naquele exemplo Que eu dei Do João Chagas Essa pluralidade Está presente Porque há aquilo Que é O interesse dele Como colecionador Que pode ser As cartas Da religiosa portuguesa Ou outros Que eu não referi Mas que pode ser Também Os jornais satíricos Depois há Os livros Que ele teve Que comprar Para 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 as suas funções Depois há Os livros Que ele apanhou Para um pouco Para compor As estantes Enfim Estou se calhar A ser um bocado Mal para compor As estantes Porque Qual é que ele Não soubesse ler E que fosse Uma coisa Completamente superficial Mas em todo caso Não é Portanto Há aqui lógicas Diferentes Que 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 no caso De uma instituição Se multiplicam Porque há outro tempo No caso Das instituições Se são mais Estáveis Quer dizer Portanto Se não alienam O seu património Há uma outra questão Que é O peso Do passivo O lastro Daquilo que está Para trás E condiciona Obviamente Qualquer tipo De análise Porque Portanto A instituição Pode-se renovar Mas não deita fora O que lá tinha E portanto Digamos que isto é Nos exemplos Que eu procurei dar E tudo aquilo Que apresentei Foi apenas Como exemplos É esta ideia De Há testemunhos Diferentes Há circunstâncias Diferentes E há Em todo caso Problemas Que são problemas Que se pode Tentar responder De maneiras Diferentes Quando você Fez essa pergunta Eu me lembrei Do livro Sefa Da Marisa Da Marisa Midori Da ECTO De São Paulo Da USP Da ECA E ela Exatamente Vai fazer Um estudo De como A biblioteca Da Faculdade De Ciências Jurídicas De São Paulo Vai crescer Porque ela Vai incorporar A biblioteca Dos franciscanos E outras Bibliotecas Religiosas Que existiam Em São Paulo E eventualmente Algumas compras E depois Ela vai fazer Um link Com um Grande Comerciante Livreiro Portador Que é O Garro E que vai Ser o responsável Por enriquecer Essa biblioteca Por compra Mas por quê? Porque a instituição Ela está interessada Em crescer E em comprar E em comprar Abundantemente E ela tinha Recursos Para isso Então também A gente tem que Considerar Dentro dessas Instituições Os recursos Que elas Possuíam Em termos De origem Ou Do governo Do governo Ou de origem De arrecadação Por algum Outro meio E elas Se ampliarem Enormemente Então No caso Ela vai estudar Vai fazer A relação Entre a biblioteca Da Faculdade De Ciências Jurídicas Ou chamada Também De um São Francisco Lá em São Paulo E que E a A diversidade E a pluralidade Desde a sua formação Até o momento Que infelizmente Ela sofreu Um incêndio E então Ela teve Um pequeno Um significativo Prejuízo Né? Outro caso Que me ocorreu Também Ao ver a fala Do João Luiz Do João Luiz Foi que Eu estava Fazendo um estudo Sobre o inocêncio O dicionário E uma das coisas Que me chamou Atenção Foi que Realmente Ele faz Uma obra colossal Né? E com todas As dificuldades Que deveria haver Para uma pessoa No século XIX Produzir Uma obra Tão significativa Né? E uma Das 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 questões Que ele menciona Um dos escritos Dele É que Ele começou A A medida Que ele começou A A A publicar O nome Das pessoas Na Na Fazendo os verbetes Ele ganhava Mais livros Do Brasil Do que De Portugal Então ele ganhou Muitos livros Muitos livros Então a biblioteca dele Ficou gigante Porque Os próprios Autores Brasileiros Que iam Para Portugal No século XIX Falavam Ah no essência Aí iam lá E davam de presente Livros em abundância Então Uma das justificativas Dele Quando ele É Admonstado Porque Está falando Muito Dos brasileiros Né? Enfim E ele Ele falar Mas eles Me davam Elementos Para Para eu Poder Ter informações Sobre eles Se Eu não tenho Esses elementos Se eu não tenho Esses livros Se eu não tenho Riqueza suficiente Para adquirir Os todos Eu pouco Posso falar Deles Enfim Ele só começou A fazer Um investimento Maior Na Na Elaboração Do sonário Depois De mais velho Praticamente Aposentado Ou nas horas vagas Quando ele ainda Trabalhava Porque ele tinha Que trabalhar Para ganhar O sustento Então É A Arqueza Desse tipo De estudo É Exatamente Essa Pluralidade Né? Quer dizer A biblioteca Da Casa Rui Não tem Mais somente Os livros Do Do Viva Bosa Né? Ela Cresceu Enormemente O arquivo Dela É Incrível E Enfim A biblioteca Cresceu Significativamente E tem muitos Ramos de estudo E tudo mais E a biblioteca Do IHGB Também A biblioteca Do IHGB Eu sou membro Do IHGB Quando você Fica Sócio Do IHGB Enfim Seu nome É votado É aprovado Essas coisas Todas Uma das coisas Primeiras Que se pede Ao sócio É que ele Pelo menos Doe Sua produção Então Isso É Muito significativo De um modo geral Os sócios Também Muitas vezes Doam A sua Biblioteca Para o IHGB Depois de morte Né? E tem até A Arca do Silêncio Arca do Segredo Que só pode abrir Daqui Não sei quantos anos Mas enfim Eu acho que Esse caminho Do particular Para o Institucional É um caminho Muito interessante Porque A biblioteca Particular Ela Ela não dá acesso Ao público Habitualmente Né? A não ser Eventualmente Quando A biblioteca Do Do doutor Midland Era particular Estava na casa dele Ele recebia A gente A gente escrevia Pedia Ele tinha Bibliotecário Até sozíssimos E tal Mas era Uma biblioteca Particular Você tinha Que se submeter A uns horários Possíveis Da bibliotecária Da casa dele E tal Uma biblioteca Particular Que é incorporada A uma biblioteca Pública Enfim De acesso Público Ela Pode Fornecer Objeto De estudos Inumeráveis Então Eu acho Que esse Tipo de estudo Que você Pensou Em propor É muito Significativo É muito importante Porque Vai explicar A origem Informação E a integração De vários tipos De Doadores É verdade É muito importante O Dom Pedro II Quando foi exilado Ele doou Parte da biblioteca Dele Para o Instituto Histórico Geográfico Parte para a biblioteca Nacional E parte foi incorporada Ao Museu Nacional E aí É muito interessante Que os sócios Do IHGB Falavam muito Dessa ressonância Que o Dom Pedro Tinha com a instituição Que foi fundada Para forjar Uma identidade Nacional Isso é muito Significativo Esse tipo De biblioteca A relação Dos sócios Com a instituição Enfim O Fabiano Gostaria de dar Uma palavrinha Fabiano Por favor Olá Boa noite Boa noite João Tânia Parabéns aí Pelas falas E obrigado Também pelas falas Vocês foram Realmente como sempre Eu fiquei muito Curioso Aliás Não só curioso Mas eu achei Muito boa A fala Que o Algo que o João Trouxe Sobre essa questão Dos catálogos Dos livros E das pessoas Me lembrou muito Eu até pedi Que ela falasse Me lembrou muito Um trabalho Que eu E a professora Natália Da biblioteca Oliveira Lima Estamos fazendo Com a coleção Camiliana Do Do Oliveira Lima Que é uma coleção Que tem Catálogos E esses catálogos Como o João Menciona Tem as citações E tem Tem o reflexo Nos próprios livros Que foram comprados Ou seja Eu gostei muito Dessa fala No que diz respeito Aos catálogos Os catálogos De leilão Sobretudo Porque normalmente Eles não Pelo menos Em alguns estudos Que eu já vi Eles não são Às vezes Ou 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 categorizados Eles não são Eles não são Uma marca De proveniência Mas eles são Um acessório Eles são Um instrumento Para esses estudos Gostei muito Dessa Dessa sua fala E também Essa Essa ideia Emília Tem uma fala Da Tânia Uma vez Que ela comentou Isso E você Deixa isso Essa questão Aí Você levanta Essa questão Que as bibliotecas Não tem Todos os livros Que nós lemos Então assim Essa leitura Que se faz Às vezes De uma biblioteca A que tem Essa ideia Por exemplo Na minha biblioteca Eu não tenho Todos os livros Que eu li Eu tenho Enfim Aqueles que restaram Aqueles que eu selecionei E falando nisso Até estava discutindo Isso com a Stephanie Recentemente Dessa questão Da própria seleção Que nós fazemos Na nossa biblioteca É um pouco É um pouco Parecido Com o que acontece Com os arquivos privados Aquela memória De si A gente acaba Selecionando também Escolhendo aqueles Que ficam Aqueles que vão Muitas vezes Nas nossas bibliotecas Era só esse comentário E agradecer Essa Essas duas excelentes Falas Obrigado O Antônio Cândido Tem duas 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 Textos Muito bons Um é Sobre isso Um é Quando ele Dou a biblioteca Do pai dele Que era médico Anotava tudo Comprei Primeiro livro Dia tal Comprei Portanto Gastei Toda a minha Pensão mensal Comprando esse livro Raro Que eu precisava E tal E aí Ele fala No discurso De doação Da biblioteca Do pai Para a Unicamp Ele diz Que Uma biblioteca Principalmente Esse tipo De biblioteca Formado Dessa Dessa maneira Ela É É a biografia Da pessoa É a biografia De um homem Então você pode ler A vida daquele homem Através Daqueles livros E um outro E um outro Texto que ele fez Um pouco antes de morrer Que é muito lindo Um dia desse Estava até correndo No facebook Em que ele fala Que ele vai morrer Vai virar pó E os livros dele Vão ficar falando Com ele De qualquer forma Onde ele estiver E eles serão Também A fala dele Mesmo morto Através dos livros É Ele fala isso Muito mais bonito Do que eu estou falando Agora É uma questão De como o livro Fala Ele comunica Todas as preferências Do dono E tudo mais E isso é Uma maravilha Para o objeto De estudo É isso aí Juntando Juntando Este comentário Ainda À questão Das bibliotecas Institucionais É muito diferente Uma biblioteca Que vai recolhendo Doações Ao longo De muito tempo E uma biblioteca Que é constituída Num período Relativamente curto E que se consegue Identificar O que é Esse acervo inicial E portanto Também A cabeça De quem Esteve Nesse momento Mas isso não significa Que esses livros Não tenham a vida anterior É o caso Da biblioteca de Mafra Que Cujo 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 Fundo É constituído No essencial Num período Relativamente curto Através de compras Enfim O financiamento Forte do rei Do João V Era a metade Do século XVIII Mas grande parte Desses livros Tinham Uma vida anterior E o Nosso colega Tiago Miranda Justamente Estudou Enfim Não sei se acabou Mas Estudou Estudou Esses exemplares Com aquilo Que Era possível Identificar Dos leilões Ou das Livrarias Das bibliotecas De onde tinham vindo Muitos deles Em França Através de agentes Que tinham comprado Os livros Em França E portanto Digamos que Há ali Uma biografia Que é uma biografia Do início De um pensamento De biblioteca Através dos agentes Do João V Mas há Depois As outras histórias Anteriores Dos livros Que chegam Até aí Muitos deles Eram Obviamente Mais antigos Em relação Ainda Aos Leilões Aquilo Que Eu quis Sublinhar É como Muitos destes Catálogos Têm informação Que não existem Nos catálogos Das bibliotecas Quer dizer Para Para chegar Aquilo que interessa Os compradores Há informação Sobre os livros Que normalmente Não estão nos catálogos Das bibliotecas Mas que interessam Justamente Quais as marcas De proveniência Ou do estado De conservação Etc Ora Os leilões Ainda têm Outro Aspeto Que é Não sobre A vida Anterior Dos livros Mas aquela Vida Daquele momento Que é Há muitos leilões Que são relativamente Próximos Aliás O leilão Dos livros De João Chagas Que eu falei Foi em 1927 Em 1924 Houve um enorme Leilão Chamado Leilão Lamial Que era uma biblioteca Enorme E que aliás Até deu Origem A uma pequena Uma pequena brochura Do Gustavo Matos Sequeira Uma brochura Jucosa Sobre A situação Sobre O momento O momento Do leilão E as pessoas Que se movimentavam Para tentar Agarrar aqueles livros Mas à parte Isso que é excepcional Mas muitos destes catálogos Estão anotados Por compradores Ou por potenciais compradores A lápis Portanto Coisa Coisa que hoje É mais difícil Por exemplo Os leilões De 24 25 26 Muitas vezes Têm Os mesmos Livros Que aparecem Em bibliotecas Que se desfizeram Na mesma altura Que tinham Livros semelhantes E portanto Dá para ver Movimentação Que não é uma movimentação De mercado Porque os leilões Não correspondem Necessariamente A mercado Tem a ver Com vários condicionantes Mas em todo caso Se aquela pessoa Que estava disposta A dar tudo Para um livro A conseguir no primeiro leilão O segundo Já está fora E portanto O preço pode não subir Ou pelo contrário Mas em todo caso Dá para comparar Até os preços Que são Podem até nem ser razoáveis Mas que são praticados À volta dos mesmos livros Em intervalos De tempo Curdos A Biblioteca Nacional De Lisboa Tem É De Portugal Tem Muitos catálogos Anotados De leilão Do Francisco Ramos Paz Que comprava Para a Biblioteca Nacional Comprava para o IHGP E comprava Para o Real Gabinete Português de Leitura Aqui Na nossa biblioteca É difícil Eles vão encontrar Um tipo de De catálogo Desse Dos leilões Porque Por algum motivo Ele doava Quando ele Vinha embora Ele doava Os catálogos Anotados Dele Do leilão À Biblioteca Nacional De Portugal Então é mais fácil Você encontrar Aí Esse tipo De Fonte Do que Aqui É interessante Mas não é só Esse comprador Nós conseguimos O exemplo O exemplo concreto Deste que eu referi Do João Chagas Vários catálogos Estão todos Anotados Quer dizer Portanto Iam 20 ou 30 pessoas Não sei Nem todos Anotavam Os respectivos catálogos 4, 5, 6 Anotavam Esses catálogos Depois aparecem Até porque Isso é Uma das coisas Que os bibliófilos Colecionavam E que portanto A partir Dessas coleções Esses volumes Conservaram-se Era catálogos Catálogos Leilões Catálogos Leilões Existiam Nas bibliotecas De todos os bibliófilos Sim Incluindo O João Chagas Sim Tem uma pergunta Que foi direcionada Para a professora Tânia A pergunta é Professora Há pesquisas Sobre bibliotecas Particulares Neste período Localizadas Nas cidades Do interior Fluminense Como a senhora Avalia As potencialidades De pesquisas Com este recorte Que a senhora Trabalha Como por exemplo Campos E a biblioteca Brasiliana De Alberto Lamego Hoje Localizada Na USP IEB Existem sim Principalmente Essas que estão Enfim Em bibliotecas Universitárias Que adquiriram Ou receberam Como doação Sim Mas um dos estudos Que eu conheço Que foi pioneiro É o da Ana Luísa Martins Sobre as bibliotecas Do interior paulista A partir da abertura Das ferrovias E ela E ela Não estuda Não estuda só As bibliotecas Ela estuda Também Os gabinetes De leitura Então é muito interessante É um trabalho Muito interessante Tem Acho que está Por aqui Deixa eu ver Acho que eu não sei Onde é que está Não Andei mudando Os livros De lugar Mas Enfim É uma edição Tem uma edição Primorosa Recente Que ela Republicou E é muito bonita A edição E eu acho Que esse tipo De abordagem Em bibliotecas Que Que são do interior Por exemplo Do estado do Rio Ou enfim De Minas Ou qualquer um deles É muito Muito bom E muito Importante Eu sei de gente Que está estudando No Pará No Amazonas Alguns que estão No Espírito Santo Também Na Santa Catarina São Paulo Já citei Esse trabalho Que eu acho Muito interessante E pioneiro Da Ana Luisa Martins Enfim É assim É importante E é significativo Nós temos Vários intelectuais Do interior Do estado do Rio de Janeiro Que tinham Bibliotecas Excepcionais Tem vários comentários Aqui no chat Tem um comentário Inclusive De uma aluna Da pós-graduação Em história Rosemary Saraiva Ótima apresentação Ela fala também Do João Luiz Lisboa Que apresentação Excelente Parabenizando Também Rosemary Faz uma homenagem Aqui à professora Tânia Segundo ela A apresentação Da Tânia É um testemunho Sincero De como se trabalha Com as bibliotecas Os livros Os leitores E colecionadores Enfim Deixa eu ver Se tem mais Alguma pergunta Muita gente Agradecendo A palestra Dos dois Professores Tem um comentário Aqui de uma Bibliotecária Joelma Querida bibliotecária Ela fala que É bibliotecária Da Funarte Ela fala que Na Funarte Todas as coleções Bibliográficas Particulares Foram adquiridas Em conjunto Com o arquivo Pessoal Do titular Isso é muito Importante Adquirir a biblioteca E o arquivo Pessoal Normalmente A materialidade Dos livros Segundo ela Contempla A existência De outros objetos Como cartas Bilhetes Fotografias E que revelam Várias relações Muitas vezes Com a própria Instituição Ela faz Esse comentário Aqui No chat E a gente Já passou Do horário Mas eu gostaria Só de fazer Mais um breve Comentário Baseado Nas duas Falas Que eu acho Que as marcas De proveniência Elas são Elementos Constituintes Da memória Tanto da biblioteca De uma biblioteca Institucional Privada Ou particular E que a análise Como o próprio João Luiz Lisboa Mostra Desses livros É possível Sim Investigar São esses elementos Que o João Luiz Lisboa Trouxe Mostra que é possível Sim Investigar E reconstruir Mesmo que de forma Fragmentada A biografia Do sujeito Eu acho que O estudo de bibliotecas Particulares Aqui no Brasil Está crescendo muito Eu vejo Infocando vários estudos Acho que a professora Tânia também O João Luiz Lisboa Também deve saber Muito sobre isso Em Portugal Aqui também No Brasil Eu acho que A Tânia inaugurou Uma Toda uma abordagem Uma metodologia Num famoso Livro dela Palácios Nossa Eu tenho dois exemplares Desse livro Então assim Isso aqui é quase Como a Bíblia One Club É assim Mas é que É isso É uma abordagem Muito interessante Para pensar A biblioteca Particular Por isso que É uma obra Muito Estudada A Tânia Inclusive O prefácio Do livro É do Bibliófilo Mindley Que a própria Tânia Falou Então Isso por si só Também Já atesta A importância Dessa obra E No mais Eu gostaria De perguntar Alguns colegas Da comissão Organizadora Alguns mesmo Se gostariam De fazer alguma Pergunta Ou comentário Vou dar aqui Um tempinho Para eles pensarem Bom João Luiz Lisboa Eu não sei Se você dorme Tarde ou cedo Mas hoje Você vai dormir Tarde Ele não é Meia noite É Bom Enfim É isso Eu gostaria Muito De agradecer A João Luiz Lisboa A professora Tânia Bessoni A todos Aqui E desejar Que Que tem Uma terceira Sessão Que a gente vai ter Uma terceira Sessão É o mês De outubro Inteiro Que a comissão Organizou Esse evento Para o mês Inteiro E é isso É isso As pessoas Estão agradecendo E em nome De todos E de toda Comissão Agradeço A vocês Pela palestra Obrigado 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 Obrigada E boa noite A todos Boa noite Boa noite Boa noite